Música 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 Quem poderia imaginar Que algo assim fosse a dor Música Principalmente de uma pessoa O vento sorridente aparece Na verdade Sempre fingindo Para que eu ganhei Perceberia-te Sua grande Distensa Mas por que eu te pergunto Deve ser assim Ninguém se tão decidiu Se salvar Fechou os olhos e pulou Me desceu Segunda Ou não vi Em todos os seus problemas E um grande amor Que eu senti Mas será Que se salvou Vem Eu acho que não Eu ainda sinto Você perto de mim E parte dessa culpa também Mas não há um dia que eu não Vem se sentir Ai, Thiago Ele se tão decidiu Se salvar Fechou os olhos e pulou No décimo No décimo Segunda Quando Virei todos os seus problemas E no grande amor Que eu senti Me levou consigo O meu coração Me levou consigo O meu coração Tchau 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 Tchau, tchau.